Você já reparou que a mesa de doce tem outro significado hoje no casamento? Hoje as pessoas não só esperam ver o vestido da noiva, ver a reação do noivo olhando para a noiva, mas eles também esperam ver como que está essa mesa de doces. Todo mundo quer tirar foto na frente, todo mundo quer ver quais tipos de docinhos tem essa mesa. E você que está casando, está organizando o seu casamento, você sabe qual a quantidade de doces certinha que você tem que comprar para que sua mesa de doce fique muito bonita e para que todos os seus convidados consigam comer e degustar aqueles docinhos maravilhosos que vocês compraram? Espera aí que eu vou te dar todas as dicas. Fazer degustação de doce é coisa tão ruim, né? Eu acredito que vocês devam ter feito degustação e devam ter visto que existem muitos docinhos muito bonitos e muito gostosos para que você consiga colocar aí na sua mesa de doce. Mas qual que é a quantidade certa que você precisa comprar para que não só a sua mesa fique cheia e bonita, mas que também consiga ter doces para todos os seus convidados? A gente faz uma conta muito legal. Eu sempre indico para os noivos Believe eles comprarem de 5 a 7 doces por pessoa. O que vai definir se é mais doce ou menos doce é se no cardápio do seu buffet vai ter sobremesa, se tem bolo. Se tiver bastante sobremesa, você pode ir no mínimo 5. Se não tiver nenhum tipo de doce, você vai no máximo 7. Se tiver pouquinha sobremesa, você pode ficar no meio. 6 docinhos por pessoa. E eu sempre indico vocês estarem fechando uma quantidade, uma variedade de doces legais que sempre tente agradar todo mundo. Então, pegue aquele chocolate gostoso que todo mundo gosta, pegue algum que seja mais tranquilo, estilo camafeu, não em muita quantidade, mas que consiga também atender aqueles que não são 100% fã de doces, realmente bem doces, sabe? Consiga pegar uma variedade legal. E uma quantidade mínima para cada docinho seriam 100 docinhos. Então, exemplo, se você pegar um doce com Nutella e outro brigadeiro de alguma coisa, pega sempre 100 docinhos de Nutella, 100 brigadeiros de alguma outra coisa. Claro que se você provou um doce e realmente ficou muito fã dele, você pode pegar uma quantidade maior, não existe regra. Aqui eu só estou te dando realmente uma dica para que você consiga equilibrar e consiga atender os seus gostos. E não venha você pensando que essa quantidade que eu estou passando é muita, porque não é não. Vou te fazer uma pergunta. Você já foi em algum casamento que você comeu doce lá no casamento e ainda levou um pouquinho para a sua casa? É normal acontecer isso, tá? Então, essa quantidade de doce vai dar super suficiente para o seu casamento e para os seus convidados. Espero que vocês estejam gostando dessa dica. Caso vocês queiram mais dicas sobre organização de casamento, é só deixar aqui embaixo. Não esqueça de curtir nosso canal e curtir também esse vídeo e compartilhar para todo mundo aí que vai casar. Beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus